Transferências no futebol sul-americano ganhou um novo foco de especulação e entusiasmo com a notícia de que Ângel Di Maria está livre para negociar sua próxima equipe. O talentoso jogador argentino, conhecido por sua habilidade técnica e visão de jogo, atraiu o interesse de diversos clubes na região, com três gigantes demonstrando interesse particular, Grêmio, São Paulo e Cruzeiro. Di Maria, que teve passagens de destaque por clubes renomados como Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain, agora se encontra em uma fase de livre negociação, alimentando as esperanças dos clubes sul-americanos em contar com sua experiência e talento em seus elencos. O Grêmio, um dos principais clubes do Brasil, tem buscado reforçar sua equipe para as próximas competições. A possibilidade de contar com Di Maria seria um grande impulso para os objetivos do clube gaúcho, trazendo não apenas sua qualidade técnica, mas também sua experiência em alto nível de competição. Por outro lado, o São Paulo, tradicional clube brasileiro, vê em Di Maria uma oportunidade de agregar qualidade ao seu elenco e fortalecer suas chances de conquistas futuras. Com uma história rica e uma base de torcedores apaixonados, o São Paulo busca constantemente reforçar seu plantel com jogadores de alto calibre, e Di Maria certamente se encaixaria nesse perfil. Enquanto isso, o Cruzeiro, que busca se reerguer após um período turbulento, enxerga em Di Maria não apenas um reforço técnico, mas também um símbolo de renovação e ambição. O clube mineiro, conhecido por suas tradições e conquistas no cenário nacional e internacional, vê na possibilidade de contratar Di Maria uma oportunidade de reconstruir seu prestígio e competir em alto nível novamente. A especulação em torno da possível vinda de Ângel Di Maria para o mercado sul-americano não só anima os torcedores, mas também ressalta a crescente atratividade da região para jogadores de classe mundial. Com clubes de peso como o Grêmio, São Paulo e Cruzeiro demonstrando interesse, a disputa pelo talentoso argentino promete ser acirrada, e os desdobramentos dessa negociação serão acompanhados com grande expectativa pelos fãs de futebol em toda a América do Sul. Acompanhe nosso canal de notícias do Cruzeiro. Inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like e torne-se membro para nos apoiar. Link para se tornar membro na descrição.